Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal e o vídeo de hoje veio tá muito legal, gente. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo que eu coloquei lá no meu stories, tipo uma caixinha de perguntas pra vocês me dizerem coisas que não se devem falar para pessoas que fazem balé, para bailarinas e bailarinos. E naquele vídeo eu li, falei um pouco minha opinião, alguns eu comentei mais, outros menos e hoje eu resolvi fazer um vídeo resposta para essas perguntas. Algumas dessas perguntas eu já tinha respondido naquele vídeo anterior, mas aí eu tava olhando ele de novo e várias eu não criei respostas possíveis para dar para essas pessoas. E eu resolvi fazer um vídeo especial só com isso, assim ó. Levem na boa, gente, não é que tu vai responder essas coisas para as pessoas, mas é assim, aquela vontade que dá de responder, sabe? Claro que a gente vai ser pessoas civilizadas e educadas na hora de responder essas grosserias e, enfim, que as pessoas fazem, que as pessoas sem noção falam, né? Mas vou criar as respostas que eu teria vontade de responder caso alguém me falasse alguma dessas coisas, tá? Tô aqui com as perguntas todas anotadas. E antes da gente começar, já sabe, né? Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal. Eu vou deixar esse vídeo das perguntas aqui em cima, tá? Teve alguma delas que eu não coloquei aqui, eu escolhi só as principais. Bora começar esse vídeo. Balé, é só chegar lá e dançar. Sim, balé é só chegar lá e dançar. Tu já tentou? Balé é fácil. Quero ver jogar futebol. Agora eu quero ver a pessoa que joga futebol dançar balé. Eu quero ver. Vamos fazer essa troca, o que tu acha? Eu jogo futebol e tu dança balé. Quero ver quem é que vai se sair melhor. Essa é muito boa e muito frequente. Ai, tu faz balé. Abre o espacate aí. Ou Ai, tu faz balé. Então tu faz um piê. Ou Ai, tu faz balé. Então sobe na pontinha do pé. Ah, tu faz medicina. Então faz uma cirurgia aí. Ah, tu faz nutrição. Então faz uma dieta aí. Ah, tu faz educação física. Então faz uns polichinelos aí. Ah, tu faz odonto. Então extrai um dente aí. Ah, tu faz arquitetura. Então constrói um prédio aí. Ah, tu faz design. Então faz uma logo aí. Ah, tu é cabeleireira. Então faz um penteado aí. Enfim, gente. Acho que deu pra entender, né? Porque a nossa deve perguntar isso. Ai, eu já fiz balé quando eu era criança. Mas aí eu achei melhor chato. Isso aí. Olha, normalmente quem acha chato balé é porque não entendeu. É porque não conseguiu e desistiu. É que balé é pros fortes, sabe? É que balé é pros fortes, sabe? Ai, até eu sei fazer isso. Então faz. Deixa eu ver. Não, porque ser bailarino não é profissão. Sério? Ai, sabe por quê? Eu achava que ser idiota assim também não era profissão. Mas pelo jeito é, né? Ai, bailarino só dança. Ai, arquiteto só desenha. Ai, médico só faz exame. Ai, enfermeiro só dá vacina. Ai, engenheiro só fica calculando. Ai, contador só faz imposto de renda. Ai, professor de educação física só trabalha na academia. Ai, dentista só mexe nos dentes dos outros. Nossa, tu tá magra demais, né? Ou... Tu tá meio gordinha assim pra ser bailarina? E tu não tá meio sem noção assim pra ficar falando do corpo dos outros? Ninguém te perguntou, querida. Já vai, marina? Ai, teu pé deve ser muito feio, né? Ele é tão feio quanto a tua cara. Tá, sim. Tirando do balé, tu faz alguma coisa de verdade? Ai, tu me pegou. Tudo isso que eu tô vivendo é uma mentira. Porque, na verdade, eu não danço balé. Era tudo com uma grande ilusão. Todos os ensaios, todas as aulas, todo o meu esforço, todo o tempo que eu passei dançando, todas as representações, competições, medalhas que eu ganhei. Tudo isso é uma grande mentira, porque eu queria te enganar. Nada disso era verdade. Tu faz faculdade de dança? Evite faculdade de dança, mas o que vocês fazem com a faculdade de dança? Ai, sabe o que a gente faz? A gente vai lá, toma um sorvete, bate um papo, assim. A gente faz roda de chimarrão. Às vezes a gente dança um pouquinho, assim, mas só pra descontrair, sabe? É mais ou menos isso que a gente faz na faculdade de dança. É que não é que nem as outras faculdades, sabe? Normalmente nos outros cursos as pessoas estudam, assim. Odonto estuda dente, medicina estuda anatomia, veterinário estuda os animais. E na dança a gente estuda dança, né? E pra finalizar... Tu não é muito velha pra dançar? Pois é, né? E tu não é muito velha pra falar esse tipo de besteira? Tu não é muito velha pra falar esse tipo de besteira? Gente, é só uma brincadeira esse vídeo, tá? Porque a gente sabe como é chato ouvir esse tipo de coisa das pessoas. Caso tu aí não seja bailarina e tu já fez essa pergunta pra alguém que dança balé ou qualquer outro tipo de dança, para, tá? Só para. Espero que tenha entendido o recado. Não quero ninguém sendo grosso com ninguém, ninguém dando respostas assim pra ninguém, tá? É apenas uma brincadeira. Espero que vocês tenham levado da boa, né? Se não esquece de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no meu canal, de me seguir no meu Instagram, que é rubalucorte, e no meu TikTok, que também é rubalucorte, tá? Um beijo. Tchau!